Ricardo, eu queria que você falasse sobre dois assuntos. O primeiro, o quanto que essa vitória foi importante para o time, e moral do time, e o que representou para você quando o Rodrigo Caio atravessou o campo, te abraçou, os jogadores de São Paulo também te abraçaram. Como você se sentiu naquele momento? Olha, o Rodrigo é um jogador de exceção. Qualidade técnica, vocês conhecem tão bem quanto eu. É pela situação, a situação que eu falei na última coletiva, em relação ao treinador que não tem resultados positivos, está ameaçado. Eu acho que é muito mais que por aí. É bem mais fácil, não teve... A gente conversa bastante, nós temos uma boa organização, isso depende do nosso sistema defensivo, que hoje, no segundo tempo, vimos um São Paulo diferente, com mais coesão no jogo, com toque de bolas, e com mais... um meio com mais inspiração, que faltou em quatro jogos que nós jogamos bem e não vencemos, mas não tinha inspiração, o gol já aconteceu. Obrigado. 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 Obrigado.